Essa é a terra da magia, da ventania, de João e de Maria, Gaita e Guri. Essa é a terra da alegria, beijo na cria. Essa terra é a força que eu vou te contar, e tem lugar pra todo sonho que se quiser sonhar. Essa é a terra da invernada, do amor cigano, do bolicho à beira estrada. Dormindo o ano na manhã ensolarada, do mano a mano essa terra é nossa, a terra de nossos pais. O que a gente fizer dela é o que fica pra nós, o Rio Grande merece e sempre vai ser feliz. Rio Grande, Rio Grande, tão grande que só cabe em ter em nosso coração. Rio Grande, tão grande que só cabe em ter em nosso coração. Rio Grande, tão grande que só cabe em ter em nosso coração. Rio Grande, tão grande que só cabe em ter em nosso coração. Com seriedade e trabalho, reconquista nosso lugar, nosso lugar. Rio Grande, tão grande que só cabe em ter em nosso coração. Governador é rolar e chê A ponta que vem do povo é o país Governador é rolar e chê Governador é rolar e chê A ponta que vem do povo é o país Meu amigo e camarada Eu quero te perguntar Se o brito ganha essas pencas Nós o que vamos ganhar? Porque paz na educação Todos querem alcançar O brito ganha essas pencas E vence de sua norte Agricultura e saúde É um emprego de bom porte Porque o brito novo vejo É um Rio Grande unido E parte O Brasil escutar O brito é um nome certo Nós podemos confiar O Brasil escutar O brito é um nome certo Nós vamos vencer Sou do Rio Grande da alegria Sou do Rio Grande da construção Não quero raiva, não quero ofensas Eu quero paz, eu quero união Sei que eu não sou o dono da verdade Respeito quem não pensa igual a mim Juntando tanta gente diferente Um completo, o outro é bem melhor assim Sou do Rio Grande da alegria Sou do Rio Grande da construção Não quero raiva, não quero ofensas Eu quero paz, eu quero união Sou do Rio Grande da alegria Sou do Rio Grande da construção Vem, é pelo Rio Grande a gente quer sorrir Vem, vem, vem me dê a mão e vamos construir Vem, vem me dê a mão e vamos construir Eu quero liberdade pra escolher o melhor Só o Rio Grande unido é grande, é maior Se a gente se entende, todo mundo vai vencer Vem, vem, vem Vem, vem com o Rigoto pro Rio Grande crescer Vem, vem pra fazer mais Vem, vem, vem Traz a paixão Vem, vem com o Rigoto Segue o teu coração 15 é Rigoto pra vencer Rigoto Ah, essas mulheres gaúchas Passado de lutas Presente de glórias Mulheres gaúchas que brilham nos palcos No esporte e nas passarelas Na literatura, política e arte E são referência pra todo o país Agora o Rio Grande tem que acreditar Na força de uma mulher pra governar Ieda, Ieda, Ieda O nosso Rio Grande precisa mudar Ieda, Ieda, Ieda Seriedade e competência pra governar Ieda, Ieda, Ieda Trabalho e experiência pode apostar Ieda, Ieda, Ieda A história do Rio Grande vai mudar Do Pampa ao mar Da serra ao Planalto Médio vai ecoar O canto de um quero, quero nesse lugar A gente já plantou semente e fez brotar A força de seguir em frente Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul A letra A é a chave pra andar e acelerar Eu quero ver a atitude, chega de tanto falar Chega de A, eu não sabia, não quero mais, ah, não deu Não quero andar atrasado, fico atrás, não valeu A Ana, na melhor, já vem forte a esperança A Ana, na melhor, vontade de mudança A Ana, na melhor, é um brilho grande a favor de todos nós A Ana, na melhor, já vem forte a esperança A Ana, na melhor, é vontade de mudança A Ana, na melhor, é um brilho grande a favor de todos nós Acima de qualquer sigla, acima de qualquer briga Por nossa terra tão querida, nossa gente mais unida Acima da esquerda, acima da direita Acima de qualquer lado, estará o nosso estado Oh, Sartori, que um rio grande seja grande Que a vida só melhore Oh, Sartori, minha alma pensa grande Meu partido é o rio grande Nossa terra tava arrasada Sem dinheiro, sem recurso, quase nada Sartori segurou a onda Encarou a parada Enfrentou a crise Feitou Brasília Greve, retrocesso, oposição O gringo sabe o rumo certo O gringo tem a solução O gringo tá certo O gringo tá certo O gringo tá certo O 15 é o rumo certo E a gente tá ligado, a gente tá esperto O rio grande não aceita marcha ré A gente tava de joelhos E agora vai ficar de pé Ficar de pé Vai ficar de pé O gringo tá certo O gringo tá certo O gringo tá certo O 15 é o rumo certo O gringo tá certo O 15 é o rumo certo Junto com o Bolsonaro, nosso capitão Ajudou a transformar essa nação Agora vamos juntos construir O rio grande que a gente sempre quis Com quem respeita a nossa história Com quem escolhe sempre a verdade Com quem defende a nossa tradição Quem tem palavra Quem tem palavra Amor por essa terra No corpo, na alma e no coração A gente sonha Corre atrás e acontece Constrói o rio grande Que a gente merece Confia que chegou a hora Vamos de Onyx É 22 é agora Pra transformar o rio grande Pra fazer diferente Onyx, meu governador Pra defender o rio grande Sempre ao lado da gente Onyx, meu governador Pra transformar o rio grande É 22 é 22 Pra fazer diferente Onyx, meu governador Pra defender o rio grande Sempre ao lado da gente Onyx, meu governador Pra transformar o rio grande É 22 Pra fazer diferente Onyx, meu governador Pra defender o rio grande É 22 Sempre ao lado da gente Onyx, meu governador